Olá pessoal, aqui é o Alexandre, monitor de Fugilhorn, do Orquestra Municipal. Na aula de hoje, nós iremos continuar aí com a nossa leitura do Pozzoli, certo? O método Pozzoli. E lembrando que as outras séries que nós já trabalhamos devem ser relembradas. Então assim, Pozzoli sempre 5 minutos por dia lá, nem que você pegue uma série lá, vai, eu vou pegar a terceira série e vou ficar lendo, entendeu? 5 minutos já é o suficiente, só pra vocês relembrarem e ir acostumando, né? O Pozzoli, como eu sempre falo, ele acostuma e chega uma hora que você bate o olho na figura lá e você já sabe o que deve ser feito. Bom, hoje nós faremos a quarta série, né? Eu vou explicar aqui a proposta da quarta série, que é o quê? Ele substitui figuras, né? Ele substitui as notas por pausas. Então, como podemos ver aqui nesse exemplo do 8, tá? Ele substitui a primeira semicolcheia por uma pausa de semicolcheia. Então, vocês devem continuar pensando que são duas embaixo e duas em cima. Porém, a primeira figura será uma pausa agora, certo? Então, pra acostumar, lembrando sempre de bater palma, tá? Pra acostumar, cantem do jeito que seriam as quatro figuras normais. Então, duas embaixo e duas em cima. Tá, 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 tá. Mais uma vez, ó. Tá, 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 tá. Aí, agora, façam do jeito que ele está propondo, que é substituir a primeira figura por uma pausa de semicolcheia. Então, ficaria... Tá, tá, tá. Mais uma vez, ó. Tá, tá, tá. Certo? Porque a primeira figura agora é uma pausa. Não é mais uma nota ali que tem som, tá? Então, a tarefa de vocês... Eu vou deixar aí pra vocês cantarem pra mim o 4x4, tá? Então, ó, o 4x4... Só o 4x4 eu quero que vocês cantem pra mim. Não precisa gravar os outros. Mas estudem os outros. Estudem o 2x4, estudem o 3x4. Mas pra gravar eu quero somente o 4x4, certo? Então, bom estudo aí pra vocês. E até a próxima aula.